e fala aí pessoal tudo bem olha só sou carlos canal blaver é hoje eu vou mostrar para vocês que como vocês estarem criando gráficos aí nas planilhas de vocês é planilha de mercado financeiro né as cotações da bolsa né vocês possam produzir gráficos aí coloridos né acompanha nas tendências por exemplo você pode utilizar um gráfico é plantar um gráfico verde é para as tendências de alta e conseguir também plantar um gráfico vermelho é automaticamente se a tendência foi de baixa então vamos lá então primeiramente vou mesclar que essas células né e colocar o nome aqui gráfico 365 dias é lembrando que essa planilha vou deixar o link para que vocês possam estar copiando ela tá é os códigos também todos vão estar presentes aí na planilha vou deixar esse código que gera o gráfico aí na descrição né com todos os detalhes é mas com tudo aí se vocês puderem copiar a planilha fica mais interessante bom aqui nessa parte eu vou digitar o código do ativo vou colocar aqui um ativo bem conhecido que é o boval 11 né e em em seguida aqui o preço vou digitar aqui google finance é opa deu um erro aqui é google finance vou clicar aqui porque fica mais fácil né aí vou escolher o boval 11 ponto e vírgula entre aspas vou colocar o nome price né fechar as aspas aí eu tenho já o valor de fechamento aí da boval 11 hoje no caso né então é agora nesse ponto vamos criar nosso gráfico e vamos lá selecionar que vou mesclar essas duas células ficar um pouco maior bom então aqui ó eu vou copiar eu já tenho código pronto né porque esse código já fiz ele aí uns dias atrás vou só clicar aqui que ele é bem extenso clicar e copiar ele e vou lançar ele dentro da minha célula vou colar certo agora é como o código já tá todo pronto com todos os critérios eu só tenho que mudar aqui o endereço da célula onde ele vai pegar o nome do ativo que eu quero projetar o gráfico então vou selecionar a coluna a na linha 2 aí boval 11 é notem que eu estou selecionando em vários pontos né porque ele faz referência em vários pontos do código e após eu clicar né o gráfico já é mostrado é de acordo aí com os últimos 365 dias os 365 dias estão é presente no código e após a descrição hoje aí dentro do código é isso pode ser alterado também para um período menor é eu vou mesclar aqui para poder gente tem uma visão maior eu vou mesclar o boval também aqui a sigla e o preço também vamos centralizar isso daí para ficar mais visível né vamos colocar bem no centro e dá uma revitalizada, dá uma ampliada melhor aí colocar negrito né tá olha só é estamos com o nosso gráfico de 365 dias prontos e agora o que a gente precisa vamos buscar por ativos aí para saber qual que está o gráfico aí desses ativos aí nos últimos dias olha só aí tube 4 a verdinho né e se tiver negativo nos últimos 365 dias ele vai plotar em vermelho beleza vamos lá vamos fazer uma busca por algumas empresas até agora todos estão verdinho né tá saindo positivo nenhum está dando prejuízo aí nos últimos 365 dias essa aqui de figurifico também não tá perfeita né mas isso não quer dizer que num prazo menor olha essa aqui deu vermelho ó essa tá negativo quem comprou aí nos últimos 365 dias aí a 365 dias atrás tá no prejuízo vamos ver se a gente encontra uma outra aqui vamos lá olha olha essa também tá vermelha então é o gráfico é o código basicamente ele vai fazer isso é bastante interessante para você monitorar a carteira né para você manipular a sua carteira agora eu vou fazer um uma grade aqui com vários ativos é vamos pegar o código copiar e vamos formar aqui uma uma tabelinha com vários ativos aí para a gente monitorar eles aí dentro de outros períodos né vamos selecionar dois períodos diferentes para a gente monitorar aí como se fosse uma carteira né e aí e aí e aí bom aqui nesse ponto a gente vai selecionar o código do gráfico né para a gente colocar dentro desse período 1 certo vamos copiar ele e vamos lançar trocar e apenas trocar aqui o trocar a referência aqui para a nova linha né a linha 10 agora da coluna A vamos trocar em todos né vamos ter que fazer isso para todos e aí e aí e aí e aí e aí aqui eu vou apagar esse nome período e vou colocar um valor né porque eu quero alterar esse valor manualmente e ver o meu gráfico alterando aí a sua forma né para que eu possa ver aí determinados períodos aí o que que está acontecendo se é uma descida ou se é alguma coisa ascendente né tá então aqui eu vou ter que alterar dentro do dentro do 365 tem dois locais onde eu tenho que fazer essa alteração né dos 365 dias aí após a escrita o código hoje hoje menos né aí eu tenho que colocar a célula referente ao local onde está o número que eu quero monitorar o número de períodos por exemplo né é hoje né hoje tem menos hoje tem que alterar nesses dois pontos aí tem que colocar nos dois pontos vamos lá ó esse deu vermelho já são 90 eu tô replicando ele aqui tá alterando por causa das células né as células não estão ele não tá fazendo a cópia nas nas mesmas posições né ele faz alguma alteração joga o número pra frente e tal coisa que vocês já sabem né mas interessante é você sempre ir lá e colocar qual que é a célula certinho que ele vai ó tem mais alguma coisinha aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que ele tá apontando para outro local e ele tá apontando para o gráfico tem que mudar lá e aí 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 o primeiro ele vai gerar o gráfico segundo ele vai pegar essa condição aí e aí ele vai fazer um teste né e se o ponto inicial for menor do que o ponto final é do gráfico aí ele vai plantar de vermelho ou de verde né o primeiro forma o gráfico né e o segundo forma a condição para pintar ele de vermelho ou de verde e aí e aí e aí e aí e aí o 9 e tá pronto temos aí nossa sequência né Agora, vejam que quando eu altero o valor, coloquei 30, vou colocar 10, o gráfico ele se altera de acordo com, ele vai projetar apenas a partir do número de períodos que eu quero, né? Vou dar uma centralizada, e aí ele vai pegar naquele período e se o valor do período for, o valor atual for menor do que o período que eu estou querendo, ele vai me plotar de vermelho, né? Se a ação estiver caindo, ele vai me plotar de vermelho em referência ao período, né? Então, eu vou criar aqui os valores, aqui, em relação ao valor atual, máxima, mínima, e vou estar copiando aqui, tá certo? Só pra ficar mais organizado. Então, aí pessoal, nosso sistema gráfico está pronto, agora a gente pode já ter nossos dados. gráficos aí, coloridos, né? Da forma com que a gente achar melhor. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam nesse vídeo, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Vou deixar realmente o link na descrição, a planilha, pra que vocês possam estar copiando aí, e possam ter um alto proveito aí, desse material, tá ok? Fiquem com Deus, e até a próxima! Fiquem com Deus, e até a próxima!